Liberada a consulta pelo NSS, como saber se o seu pagamento não foi bloqueado ou seu benefício foi suspenso ou até mesmo o pagamento vai atrasar por conta de algum bloqueio do pente fino do NSS? Essa consulta foi liberada e a gente vai mostrar o passo a passo aqui pra você nesse vídeo logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, o canal do Grupo NSS Passo a Passo voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados, pensionistas do NSS e também dos idosos do Brasil. E atendendo a vários pedidos a gente veio aqui hoje trazer um passo a passo pra vocês da consulta de como saber se o NSS bloqueou seu benefício, se seu pagamento vai atrasar, se o pente fino realmente teve alguma efetividade aí e vai afetar o seu benefício. Muita gente precisando dessa informação fica preocupada só quando chega na hora do banco que vai saber se o benefício está lá ou não. Então a gente vai explicar aqui pra você o passo a passo pra você não se preocupar mais com isso. Posso pedir pra você deixar aquele joinha aí agora? Deixa aí pra ajudar a gente a explodir esse conteúdo pra todo mundo. E se você tiver alguma dúvida até o final do vídeo, pode deixar aqui no primeiro comentário fixado que a gente vai responder pra você que é inscrito no canal. Primeira coisa pessoal, se você assiste o nosso canal, se você é beneficiário do NSS e está antenado aí, você com certeza já deve ter a sua senha cadastrada no meu INSS. Se você não tiver, entre aí meu INSS, baixe o aplicativo no seu celular ou entre pelo site se você usa o computador e aí você pode fazer login com a sua própria senha do banco ou pelo QR Code ou certificado digital. Enfim, basta você colocar seu CPF e criar conta que ele vai gerar uma senha aqui pra você, tá? Cadastrou, você vai colocar seu CPF e a sua senha. Esqueceu a senha? Tem a opção de esqueci minha senha e você pode recadastrar a sua senha, tá bom pessoal? Se você tiver alguma dúvida com relação ao cadastramento, pode deixar aqui nos comentários também que a gente vai te ajudar. Dando continuidade, entrou no meu INSS. A primeira página que vai aparecer pra vocês aqui é justamente essa daqui. Então você tem os serviços aqui em cima e você tem os serviços em destaque. Aqui vão aparecer os dados do seu benefício, tá? Você pode conferir o número do benefício, o mês que está sendo pago, o valor, a previsão de pagamento e se está bloqueado pra empréstimo ou não, tá? As informações aqui estão protegidas, mas você pode verificar aí no seu. O que a gente vai precisar aqui pra saber? Do extrato de pagamento. Então você vai clicar aqui em extrato de pagamento e você deve estar pensando, Ah, Fernando, isso aí eu já sei, mas essa informação que eu vou te mostrar, com certeza nunca ninguém te explicou. Olha só, clicou aqui em extrato de pagamento. Ele vai aparecer aqui pra você o mês atual e o mês corrente, tá? O mês atual e o mês anterior, me desculpe. Então, aqui no nosso exemplo, ele está aparecendo março e abril, certo? Depois que ele virar a folha de pagamento, ele vai aparecer maio aqui e assim sucessivamente. Por que que está dando essa diferença aqui de valor? Então, olha só, a gente vê aqui a competência, que é março de 2022. O pagamento desse benefício aqui é uma renda de R$ 3.015,07. Está escrito que foi pago, então aqui você tem a confirmação de que foi recebido ou não. E a previsão de pagamento dele liberada dia 7 de abril. Aqui você confere o número do benefício. Pagamento de abril de 2022 veio no valor de R$ 4.522,60. Por quê? Por conta da antecipação do 13º. Esse aqui não havia sido pago ainda. Então, veja aqui, você consegue saber se foi pago ou não. Em caso de fraude, por exemplo, receber o seu pagamento, você vai verificar aqui se efetivamente foi pago ou não ou se é confusão do banco. Previsão de pagamento, 6 de maio. O que a gente vai fazer aqui? Você vai clicar no botãozinho aqui do lado para detalhar o pagamento do mês. Então, assim que virar a folha de pagamento, aparecer maio aqui, por exemplo, se você estiver assistindo esse vídeo depois, junho, julho, enfim. Esse vídeo aqui está atualizado até o final de 2022 para você, com certeza. Você vai clicar aqui e ele vai detalhar. Perceba agora aqui, no mês de abril. Rubrica aqui, código 101, valor total da MR do período. Essa linha aqui é o seu salário sem qualquer desconto, tá? Do dia 1 ao dia 30 ou 31 do mês, ao dia 1º, quanto que você recebe. A linha 2, no nosso caso aqui, a gente tem o 13º salário, que foi pago a antecipação e ela vem limpa. Vem exatamente a metade do valor aqui. Então, está tudo certinho. O que eu quero mostrar para vocês, aqui, esse extrato aqui, ele está padrão. Não tem empréstimo, não tem desconto de imposto de renda, não tem nada. Se você pegar um extrato aqui mais completo, você vai ver, ó, 101 aqui, o código 101, que é a MR do período que eu falei, é o salário completo. Aqui, complemento de acompanhante. A pessoa recebe aqui 25% a mais, porque ela necessita de alguma ajuda permanente. Esse caso aqui, ó, imposto de renda. Vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Tudo que começa com o código 101, o INSS está te pagando. Tudo que começa com o código 2, aqui, ó, 201, 216 e assim vai, são descontos. E tudo que começa com o código 3 vai ser apenas informativo, certo? Combinou? Entendeu aqui? Então, veja só. Aqui, esse caso, tem muito empréstimo consignado e você consegue verificar todos os descontos que você tem. Então, peguei aqui um extrato para vocês, padrão, que não tem desconto nenhum, para vocês entenderem, para ficar mais simplesinho, que só tem a valor do pagamento do mês mais o décimo terceiro salário. E esse aqui, um extrato completo. Deixa aí nos comentários, o seu está mais para esse primeiro ou mais para o segundo com um monte de desconto? Deixa aí que a gente quer saber para você entender. Olha só, dando continuidade, eu prometi para vocês que eu ia mostrar como é que você consulta se o seu benefício foi bloqueado, se está tudo certo ou não. É aqui, ó, logo abaixo. Até agora eu expliquei aqui a primeira linha e a segunda linha. Só que logo abaixo tem essa informação aqui, essas informações, na verdade, que ninguém dá muita atenção e que são extremamente importantes. Primeira, vai aparecer para todo mundo aí, tá, pessoal? Pessoal, ocorrência, crédito não retornado. O que isso quer dizer? Que o crédito, ou seja, o seu pagamento foi para o banco e não voltou, ou seja, não retornou. Se estiver crédito não retornado, ok, sinal que não tem problema nenhum no seu pagamento. E tem mais, data do cálculo. Veja aqui, ó, o pagamento foi processado pelo INSS dia 9 de abril de 2022. Origem maciça, isso aqui é o sistema do INSS, ou seja, quando ele virou a folha de pagamento. Validade do crédito, pouca gente sabe disso. Esse crédito aqui, né, aqui, que foi processado 9 de abril, ele vai estar disponível no banco para o beneficiário do dia 6 de maio de 2022 até 30 de junho de 2022. E se eu não for buscar? Se você não for buscar, o INSS vai suspender o seu pagamento por questão de segurança, por conta, né, de verificar uma das verificações da prova de vida. Aí o crédito vai retornar. Então, por enquanto, ele está ok aqui. Se você não for buscar até o prazo final da validade, o crédito vai retornar. Então, fique de olho, tem que olhar a validade do crédito. Está tudo ok? Está tudo ok. Vamos para o próximo campo aqui, ó. O próximo campo é o período. Esse pagamento refere-se ao período de 1º de abril de 2022 a 30 de abril de 2022. Então, perceba que o pagamento de abril, o INSS, virou a folha de pagamento aqui dia 9 de abril. Dia 9 de abril, ele fez o processamento e confirmou o seu pagamento. Então, a partir do dia 10, dia 15, você já consegue entrar no meu INSS para fazer todas essas verificações mensalmente para você não se preocupar. Inclusão. Esse campo aqui, geralmente, não vai ter nada. Talvez alguma informação que o INSS vá colocar futuramente. Aqui, outra informação importante. Invalidado. Quando o INSS tem algum problema no sistema ou ele bloqueou o seu pagamento por algum motivo, vai aparecer invalidado sim aqui. E se você verificar com antecedência, eu dei o exemplo aqui para vocês, né? Dia 9 de abril, o INSS já tinha processado o pagamento de abril, né? Que vai ser pago em maio. Então, se você verificar que aqui está sim ou que aqui o crédito foi retornado, você tem que procurar uma agência do INSS ou você tem que fazer uma solicitação de pagamento no próprio aplicativo meu INSS para que seja corrigido. Saber exatamente qual que é o motivo que houve esse bloqueio. Se foi o pente fino, se foi algum problema desse sistema. E, por último, ele tem aqui isento de imposto de renda. Nesse caso aqui é sim. Se o seu caso for não, ele vai estar não. Mas você consegue saber também se está a isenção aqui. Às vezes você pediu e não apareceu ainda. Se tiver a isenção aqui, você consegue saber por este campo. Então, os principais aqui para saber se você não vai ter problema. Verificou aqui o primeiro. Ocorrência. Crédito não retornado. Não retornado está certinho. É sinal que ele foi para o banco e não retornou. Ou seja, está lá para você receber. E o outro aqui. Invalidado. Invalidado não. Então, está ok. Eu vou receber. Se estiver invalidado sim, é problema. Você tem que verificar. Seja procurando uma agência ou no próprio meu INSS. Fazendo uma solicitação de verificação de pagamento. Vou dar continuidade aqui e mostrar mais algumas coisas para vocês. Que ninguém mostrou. Por isso eu peço que vocês compartilhem no máximo esse vídeo aqui. Com todo mundo. Porque é uma informação extremamente importante. Que pouca gente explica. Empréstimo consignado. Logo do lado aqui do empréstimo de pagamento. Você tem empréstimo extrato de empréstimo. E eu vou mostrar aqui para vocês. Clicando nele. Você vai verificar. Se você teve mais de um benefício no INSS. Ele vai aparecer todos aqui. Você vai se atentar ao que está ativo. Nesse caso aqui. Está vendo? Cessado. 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 Eu vou no ativo. Se você tiver dois ativos. Às vezes você recebe uma pensão. E também uma aposentadoria. Vai clicar nos dois para você saber. Quando você clica em cima dele. Ele vai detalhar aqui para você. Olha só como é que fica. Esse benefício é aquele que não tem empréstimos. Que eu mostrei para vocês. Então ele dá o banco que você recebe. Tudo certinho. Seu benefício está ativo. Valor da base de cálculo. Ele está calculando o valor total do benefício. O benefício está liberado para empréstimo. Aqui você consegue saber se ele está liberado ou não para empréstimo. Se está bloqueado ou não. Valor disponível para novo empréstimo. Até R$ 1.055,27 de parcela. Mais R$ 150,75 de cartão. Então aqui você consegue saber exatamente o quanto você tem de margem. O quanto você pode pegar. Aqui embaixo você vai ter os extratos dos empréstimos ativos. Suspensos. Empréstimos excluídos. Encerrados. E empréstimo de cartão. Nesse caso está R$ 0,00. Porque esse beneficiário aqui não tem nada. Se você pegar um extrato detalhado aqui. Você consegue ver também a base de cálculo. Ele está pegando o salário todo. A margem que a pessoa tem para empréstimo. R$ 25,00. Porque ela já contratou alguns. E aqui ele vai te dar todos os ativos. Situação ativo. Número do contrato. Está aqui também. Banco bom sucesso. Início da parcela. Término em maio de 2024. Quantidade de parcelas. O valor da parcela. O valor que foi emprestado. Está vendo? Esse daqui já é um empréstimo um pouco maior. Contrato. Itaú consignado. Iniciou em 2018. Vai terminar em janeiro de 2024. 72 parcelas de R$ 424. Valor total emprestado. R$ 17.347. Então tudo você tem aqui. Para você poder saber. Das informações do seu benefício. Se estão descontando certinho. Se está batendo o valor do empréstimo certinho. Todo mês ele é atualizado. Então por falta de informação. Muita gente fica aí. Tomando golpe de banco. Ou tendo que perder viagem. Indo para as agências do INSS. Sem necessidade. Agora você sabe como consultar antecipadamente. Se o seu pagamento foi bloqueado. Vai atrasar. Ou teve algum problema de rejeição. Aqui a gente tem os serviços mais acessados. No topo do meu INSS. Você clica aqui em serviços. Você tem extratos. Você tem requerimento de benefício. Recurso ou revisão. Você pode fazer por aqui. Aqui você pode emitir guias. Enfim. Simular aposentadoria. Verificar os seus benefícios. Que estão no seu nome. Novo pedido. Consulta pedido. Seu cadastro. O extrato do CNIS. Para ver se a empresa está pagando. Contribuição ou não. O extrato de pagamento. Que a gente viu. E o próprio calendário. De pagamento. Então pessoal. Espero que vocês façam muito uso dessa informação. Compartilhe esse vídeo. No máximo. O que vocês puderem. Para os aposentados. E pensionistas que você conhece. Que eu tenho certeza. Que vai ajudar. E muito. Ainda ficou com dúvida? Pode deixar no primeiro comentário fixado. Você que é inscrito no nosso canal. Que a gente vai responder para você. Eu agradeço muito sua audiência. Um forte abraço. E até o próximo INSS Sem Segredo. E até o próximo INSS Sem Segredo.